Quando a gente não entende a diferença e não aprende a andar com as próprias pernas, como nós falamos tão enfaticamente ontem aqui mostrando a educação que a mãe e a avó daquele menino cego estão dando a ele, tornando-o independente para andar com as próprias pernas. Quando a gente não aprende isso, sabe como é que fica? A gente se torna aquela pessoa que anda na corda. Todo mundo que vem da corda na gente, a gente pega. Pega a corda, pega a corda, pega a corda. Quem não tem consciência, pega a corda. Só quem tem consciência não pega a corda. Agora, o cara que não tem consciência, tem medo de discernir, de pensar, fica assim. Você fica na mão dos outros e a corda que te derem você vai pegar. Vai ficar correndo atrás do rabo. Vai ficar correndo. Eu pergunto. Você foi tão anulado por tantos mecanismos de condicionamento, de treinamento viciante, de lavagem cerebral, patrocinada pelo medo, pelas obediências absurdas, estúpidas. Você se tornou essa pessoa faca aqui, pega a corda de um tubo. Me responda. Você é do tipo que pega a corda? Com a maior facilidade. Por favor, veja a sua vida. É fácil a gente saber se a gente pega a corda ou não. É só ver as coisas das quais você se arrepende. Os seus erros desnecessários. Quando você vê, você está no meio de uma confusão e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você compra pacotes de conflitos impensáveis. E quando você vê, o que eu estou fazendo no meio disso? Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Pega a corda. Corda de amigo. Corda de mulher. Corda de amante. Corda de marido que antagoniza você com seu pai, com a sua mãe, com o resto da sua família. Corda. Tem gente que vive de corda e sem alguém dando corda, não sabe viver. Tem gente que, inclusive, quando perde alguém que dá corda, precisa arranjar um outro que viva de torcer o teu rabo. Para você, viciadamente, correr atrás do próprio rabo. Porque você veja, passa de novo o filme, você veja como o cachorro espera aquilo. Olha como ele se aquieta para receber. Olha como ele está, de fato, condicionado. Olha só. Olha como ele vai, ele espera. Porque isso vicia, né? Vicia. Fica esperando, né, Tiago? Esperando. Ele fica quietinho, esperando a corda. Aí eu pergunto, você é do tipo que pega ou você é do tipo que dá? Porque tem gente que vive para dar corda. Sim. O cara, olha, a cara do safado que dá corda. A cara dele. O cara malandro do safado. O cara que vive para dar corda. Eu sei que se eu apertar aqui, ela fica doida. E o outro roda. Eu sei que se eu provocar, ele roda. Eu sei que se eu disser isso, ele não se aguenta. Aquele que dá corda. E tem aquele que pega. E o outro roda lindo, né? Roda rindo. Olha, roda a felicidade do sacana. Porque ele brinca, manipula e você entra. E sem ele você não sabe viver. Você também já está tão viciada. Nessa tompeira, né? Nessa doença de tompeira. Que você fica quietinho, quietinha como esse cão. Então quem é que te dá corda? Quem é que te dá corda? Ou você dá corda em quem? Ou ainda, você é um indivíduo que pega corda? Ou você é um indivíduo que vem para dar corda nos outros? Isso é uma coisa séria para caramba. Porque a maioria das pessoas não vive por conta de escolhas soberanas. E muito menos próximas de qualquer que seja a lucidez. A maioria das pessoas são apenas altamente influenciadas. São seres da corda. Todo mundo que segue uma moda. Ou que é fanático por alguém. Ou que é fanático por uma igreja. Por uma doutrina. Fanático por um pastor. Que aquele cara de sério é lei de Deus. Ele nunca pode estar errado. Jamais estará. Aquele que atribui infalibilidade a quem quer que seja. É o indivíduo que aceita todas as cordas. Ou aquele que é tão frágil que quer ser amigo do que tem poder de dar corda. Ou aquele que na sua fragilidade quer ser carregado pelo outro. Ainda que seja às custas de ser manipulado. Enfim, há tantas razões pelas quais a gente se deixa da corda. Tanto quanto aquele que gosta de dar corda. Ou faz também. Ou pela sua extrema insegurança. Que se transforma num narcisismo ativo contra o próximo. Ou aquele indivíduo que é perverso mesmo. Aquele que já foi manipulado e hoje se vinga da vida. Tentando manipular o maior número possível de pessoas. Aquele que levou um e hoje existe para meter a mesma coisa nos outros. Mas não passa de mágoa, amargura. Por isso você vive querendo mudar o caminho dos outros. Mas em geral é a grande insegurança. Vestida e misturada com a nossa síndrome de narcisos. É o que faz com que a gente se atribua poder quando a gente dá corda e os outros pegam. Aí o cara diz, poxa. Eu sou o cara. Todo mundo vai na minha. E aí se dana. Porque quem quer que nutra dentro de si esse sentimento se tornou um diabo. Para o próximo. Está pensando que eu estou de brincadeira? Eu estou falando muito sério. VNVTV. O canal é você. 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 VNVTV. O canal é você.